Desconhecido ou vói, amigo de verdade eu sei que tenho Vida já não me faz de refém, não, sempre sorrindo, vivendo bem Dificuldade mostra quem é quem, eu sigo sem pisar no de ninguém Vê do lado quantos tem, tantos vem e vou, quantos sim, não sei bem Noites em claro, várias madrugas virado, tranco pra investir no som Sonho de infância no palco, sem arrogança, minha essência é meu dom Talento não basta onde eu moro, raça não mais que ele sabe eu devoro Humildade pra aprender com os tropeços, sorriso no rosto começa os trabalhos Que o medo no rosto dos outros não impõe respeito, muito menos constrói sonho Ele aconselha ajudar no corre de quem tá do teu lado Nem que seja uma palavra, um som, nem que seja uma ideia No bom sentido pra quem sentir um herói, alguém que constrói Conselho, abraço ou visão, nem que seja só um aperto de mão Nem que seja um papo sério de irmão, mas vai lá Essa ideia do som, vai lá, essa é a força do som Nem que seja uma palavra, um som, nem que seja uma ideia No bom sentido pra quem sentir um herói, alguém que constrói Conselho, abraço ou visão, nem que seja só um aperto de mão Nem que seja um papo sério de irmão, mas vai lá Essa ideia do som, vai lá, essa é a força do som Lembro como se fosse hoje 2011 ou 14 anos Eram tantos planos, tanto de mano A vida inteira pela frente pra nada sonhando Quem me dera se o tempo não passasse Tava naquela mesma praça rimando A mesma inteira esperando que eu chegasse Tempo que não volta, mas tá no meu pé Neto da dona Sueli O terror da batalha é o mano Canta pra fazer sorrir Linha simples de outro plano Essa é pra todos os manos, todos que sonham Acorda matando um leão por dia Todos os cantos, todos os modos Essa é pra minha família 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 Essa é pra minha família